A Terra está mudando, está cada vez mais quente e não é culpa do efeito estufa, segundo explica Carlos Nobre, climatologista do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Não existiria a vida na Terra se não existisse o efeito estufa natural da nossa atmosfera. Por quê? Imaginem que o efeito estufa seja um cobertor capaz de manter o planeta aquecido. Sem ele, a Terra inteira ficaria muito gelada. Esse cobertor é uma composição natural e equilibrada de vários gases. Um deles é o dióxido de carbono, CO2, o mesmo que sai dos escapamentos de automóveis, chaminés das indústrias e durante as queimadas. Quando é liberado em excesso, o CO2 vai para a atmosfera e engrossa o cobertor. A temperatura sobe e o planeta fica cada vez mais quente. Estamos fazendo uma transformação que na experiência humana do Homo Sato, entre 200 mil anos, não existe nenhum precedente. Nós estamos mudando o clima do planeta, adicionando cada ano uma quantidade desses gases que a atmosfera não consegue se livrar, de uma forma muito rápida. Pode ser não rápida para a nossa existência, mas para o planeta é quase a jato. Lá atrás, no final da década de 80, as primeiras evidências de que a ação humana interferia no clima da Terra colocaram o tema na agenda mundial. Em 88, a ONU, Organização das Nações Unidas, criava o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Integrantes desse grupo, cientistas de vários países, passaram a assessorar com informações técnicas os responsáveis pelas políticas públicas. É um consórcio de duas agências das Nações Unidas e ele compila a ciência que está sendo produzida no mundo. O que a ciência não conseguiu avaliar 10 anos atrás, 15 anos atrás, é que a velocidade com que os impactos aparecem, aparentemente, é muito mais rápida do que, podíamos dizer, 15 anos atrás. Em 20 anos, o IPCC divulgou quatro documentos. O mais recente deles é também o mais contundente. Conclui que as ações humanas são, sim, responsáveis pelo aquecimento do planeta e que os impactos das mudanças climáticas podem ser irreversíveis. Quem vive em países temperados já observa uma tremenda variação da distribuição das espécies, espécies de climas mais quentes, estão migrando para o norte. Espécies de climas mais frios, mais para o norte ainda, e muitos desaparecem. Em 1992, quatro anos após a criação do IPCC, o Rio de Janeiro sediava a Cúpula da Terra. Na Rio 92, que depois ficou conhecida como Eco 92, os países que participaram da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento aprovaram a Convenção sobre Mudanças Climáticas. O objetivo da Convenção é impedir as interferências perigosas da ação humana no clima que poderiam perturbar a produção de alimentos, a vida no planeta Terra e o desenvolvimento sustentável. Em 1997, surge o Protocolo de Kioto. O documento internacional reforça a Convenção das Mudanças Climáticas e estabelece a primeira meta para os países desenvolvidos, os que mais poluem. Reduzir as emissões de gases que intensificam o efeito estufa em 5,2% até 2012, tomando como base as emissões de 1990. Os Estados Unidos não assinaram o protocolo. O próximo grande fórum de discussão será a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em dezembro de 2009, na Dinamarca. Dali deve sair o acordo que vai substituir o Protocolo de Kioto, que expira em 2012. Nós hoje achamos mais razoável que esse corte seja de 80% das emissões para que nós estejamos no terreno um pouco mais seguro. A proposta é que as nações industrializadas cumpram essa meta até 2050. As novas negociações devem incluir também os países em desenvolvimento, como China, Índia e Brasil. Nós já estamos na zona do perigo. Quanto antes nós começarmos a redução das emissões, menor será o risco futuro. Quanto antes nós começarmos a redução das emissões.